E deixa eu trazer pra vocês agora, gente, uma matéria bem bacana, o Maio Amarelo, né? A gente acabou de começar maio e, claro, já vem aí várias ações. O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para redução de acidentes de trânsito, com o objetivo de conscientizar sobre a segurança no trânsito. E por isso que a Autoescola Jockey sempre sai na frente também. A gente vai conferir uma conscientização nas escolas da nossa capital, que proporciona aí educação, entendimento para crianças, jovens e adolescentes promovido pela Autoescola Jockey. A Valéria é uma maravilha, sempre sai na frente aí, né? Com ações incríveis. Vamos ver. Autoeduca. Oferecimento Autoescola Jockey. Educação, conscientização e, principalmente, vontade de aprender são três pilares que formam uma boa turma. E quem tem dado uma aula de força e de vontade são esses pequenos, que desde cedinho da manhã estavam com os ânimos à flor da pele. O que tem semáforo? O que tem semáforo? Isso, o que tem semáforo? Palmas para ela, gente! O tema é educação e trânsito. Tudo isso para reforçar a importância de se abordar o tema e formar bons condutores e adultos responsáveis. Para ajudar as crianças a absorverem melhor o tema, os instrutores trouxeram dinâmicas que condizem com a idade e linguagem dos pequenos. Tudo isso para facilitar o aprendizado. A ideia é fixar na mente das crianças a importância da educação e segurança no trânsito. A abordagem, na verdade, é a segurança no trânsito, principalmente ao cuidado que devemos ter com as crianças dentro do carro. E também vamos ensinar como realmente uma criança tem que atravessar, porque a criança, na verdade, ela tem que sempre estar olhando para um lado e para o outro e não passar de imediato. Então, vamos fazer a abordagem também com a bola, fazemos a abordagem de como ela se sente ao ver o pai jogando lixo fora do carro, que isso nada é legal. Desta vez, os contemplados foram os alunos do SEV. E claro que o tema já foi abordado outras vezes na instituição. Afinal, todo dia é dia de se reforçar a importância. Essa parceria e essa ação é extremamente necessária, até porque desenvolvemos também essa temática na nossa Semana do Trânsito. E na Semana do Trânsito, nós desenvolvemos medidas educativas, medidas que levam o nosso alunato, nossos aprendentes, a cada vez mais ter uma consciência sobre o trânsito no Brasil. Resumo, diversão e aprendizado, que somados, só podem dar o resultado para lá de positivo. Ah, gente, que maravilhosa essa minha amiga, né? A gente recebeu ela aqui essa semana e foi uma emoção, assim, gigante.